A juventude naquela época não tinha muito como se extravasar e se extravasasse demais, tinha sempre rota, polícia. Eu lembro que na época que eu comecei a tocar, eu me assustei com o susto das pessoas, porque eu achava que eu não era uma coisa assim, eu vou tocar para mostrar, eu gostava de tocar e fui tocar. E a gente não tem uma proposição direta, a não ser proporcionar prazer para as pessoas. E a gente não tem um problema, mas a gente não tem um problema, não tem um problema, não tem pessoal. O São Nosso Cada Dia foi uma história de amor, uma história de amor, a liberdade de expressão musical, a liberdade de se expressar da forma que queria com música. O São Nosso Cada Dia, na minha opinião, foi a melhor banda que eu já vi tocando no Brasil, Manito, Pedrinho e Pedrão. O Manito foi fantástico. O Manito era, por ter música a gente não estava acostumado a ver. O cara tocava tudo. Ele era de uma eficiência mortal. O cara genial. O São Nosso Cada Dia foi um conjunto que me deu muitas satisfações. Porque era o som que eu queria fazer. Depois que eu saí dos Incríveis, eu já estava com a influência do rock progressivo, de yes. Para fazer rock nos anos 70, era uma guerrilha. Foi o primeiro concerto à meia-noite em Minas Gerais, no Cine Teatro Brasil, em Belo Horizonte. Todo mundo lembra. O São Nosso apresentou de maneira impecável. E muitas prisões. Foram presos trezentas e tantas pessoas. A polícia mineira, na época, estava usando os cacetetes de choque. A gente cansou de ser alternativo. A gente cansou de batalhar, de viver preso, de entrar em cana, de tentar fazer as coisas e não conseguir não ter espaço. Pedrinho Batera foi Deus e o Diabo na Terra do Rock and Roll. Pedrinho Batera é uma fera. É uma fera, pena, que Deus levou. O sinônimo de Pedro Pereira da Silva são as baquetas. Esse filme foi o seguinte, foi... A gente reuniu uns amigos músicos, né? Na época, tinha o Tadeu, tinha o que era do sindicato, o Mano Sérgio, o Edu Viola. Justamente, nessa época, a gente fez esse evento, porque estava havendo uma proibição de shows ao ar livre, né? E a gente fez a nossa manifestação, né? Eu não lembro, na verdade, era tão... Era uma grande nuvem para mim. No primeiro dia, se entrou o Zé, mudou muito...